Pessoal que paga imposto. Os vereadores vêm pra ir por aí afora. E aparentemente não é. Você tá na região central de São Paulo. Não sei se você conhece por aqui. Já esteve aqui antes. Aqui se chama Santa Histórica. Aquele prédio ali. Muito mal cuidado. A biblioteca municipal, você conhece a Alita, a pérdida e tal. Vamos supor que você saísse... Nós estamos na rua Major Quedinho. Sim. E você saísse aqui agora, de transporte público, pra ir no Capão Redondo, como é que você faria? Primeiro é fazer pergunta, né? Pergunta onde que tá a estação mais próxima. Onde? Se tem ligação de metrô. Vamos pegar lá pro Jabapá. Você não sabe onde fica. Como é que você vai? Não, tudo bem. Você pega o Waze. Eu quero saber se você conhece a cidade. Ah, eu vou te falar. Eu vou pegar a linha pro Jabaquara. Eu tenho apartamento em Jabaquara. Jabaquara? O Capão Redondo de Jabaquara, pô. Então, eu vou pegar pro Jabaquara, que é onde eu tenho apartamento. E dali eu vou pegar a conexão pra chegar no Capão Redondo. Não, desculpa. Você não sabe chegar no Capão Redondo. Não, é o seguinte. Você não sabe. Eu sei chegar. Fazendo pergunta, eu sei chegar. Com o meu próprio carro. Claro, mas qualquer cidadão. Não sei qual é a dificuldade. Uma pessoa quer dirigir a cidade, pô. Eu vou dirigir a cidade e eu vou pilotar o ônibus. Você tá me dando um cargo pra pilotar o ônibus pra chegar lá no Capão Redondo? Eu tô querendo que você diga que conhece a cidade. Eu conheço a cidade. Agora, você conhece as 28 mil quadras que tem na cidade? Você foi em quantas? Não, mas eu não sou cadata prefeito. Não tem problema. Eu não sou cadata motores de ônibus. Não, você é cadata prefeito. Agora, você fala pra mim. Não, você tem que levar 60 pessoas no Capão Redondo e eu vou com humildade falar. Não, você pode contratar outra pessoa que a gente precisa de alguém que já conheça a linha de ônibus. Você não sabe chegar lá. Você usa transporte público? Peraí, peraí. Você usa transporte público? Qual que é a lógica? Você já pegou metrô na sua vida? Não, eu estudei na escola pública e fiz faculdade trabalhando como atendente de calcente. É a faculdade privada da Universidade Paulista. Vamos lá. Você quer perguntar pra mim como é que faz pra chegar no Capão Redondo? Se eu quiser, eu vou a pé. Se eu quiser, eu vou correndo. Você não chega a pé, você não chega muito longe. Sabe por que eu chego? Depois você vai ser assaltado mesmo. Então vamos lá. Vou explicar por que eu chego. Eu sou um Ultraman e já percorriu uma distância de 452 quilômetros e 35 horas e 17 minutos. Então, mas bom você saber. Você é Ultraman e já retira a pergunta. Aí você tem que saber. Você quer que eu chegue no Capão Redondo de ônibus? Eu vou chegar. Você quer que eu chegue correndo? Eu vou chegar. Você quer que chegue de helicóptero? Eu vou chegar. Não, eu entendi. Você tá procurando um motorista. Não, não tem que mostrar. Se tiver no recrutamento de seleção pra motorista de ônibus, eu não vou. Não tem problema. Eu desço aqui e faço pergunta. Quem tem boca vai aonde? Vai aonde quiser. Não vai mudar nada. Sabe o que é isso? É uma tentativa de falar assim. Você não conhece. Deixa eu te falar. Eu não conheço a cidade, talvez igual você conhece, mas eu conheço mais de gente do que você. Eu conheço mais de cedo do que você. Eu conheço mais de riqueza. Conheço um monte de coisa a mais. Isso faz a gente ser diferente com o outro? Não. Agora, quem tá pronto pra servir? Você tá no partido político? Eu não. Eu tô. Então você já não pode servir o povo na cadeira. Não, mas eu sou jornalista aqui prestando serviço público. Ou seja, mas como prefeito você pode? Não, claro que não. Agora, abrir vaga. Só um pouquinho. Abrir vaga pra motorista de ônibus, eu não tô encadaçado nessa vaga. Pra levar alguém lá no capo redondo? Não. Agora, não tem nada que eu não consiga fazer. Você fala pra mim, você dá coisa pra fazer? Então, me dá um pouquinho que eu vou estudar isso aqui e vou fazer. Ou vou contratar um especialista pra isso? Não sei. Não tem de férias. Tanto faz. Mas foi boa provocação, gostei.